Então como que a gente vai fazer, galera? Pra conseguir pegar essa asa aqui, desse evento, a gente vai precisar de fazer as três conquistas que a gente acabou de ver aí. Então a primeira delas é pegar os 24 microfones que estão espalhados aqui nesse mapa, que a gente já pegou aí, vocês já viram a gente pegando, beleza? E as outras duas conquistas a gente tem que fazer em mapas com parceria nesse jogo, tá? Uma deles é o Ultimate Driving e o outro é o Twilight Daycare. Então pra gente ir pra esses mapas, o Twilight Daycare tá ali e o Ultimate Driving, se eu não me engano, tá ali dentro daquela loja. Então vamos entrar aqui primeiro no Twilight Daycare pra gente ver o que a gente vai precisar fazer nesse mapa aí pra pegar as conquistas. Vamos ver, eu não tenho a mínima ideia do que precisa fazer, mano, mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra pegar. Tá, ó, eu acho que a gente consegue ver dentro do jogo aqui, ó, dentro do próprio jogo, a gente vai ver as conquistas e ver o que a gente precisa fazer pra ganhar ela, ó. Vamos ver aqui as conquistas, ó, complete all 3 quests 24k gives you in Twilight Daycare. Anything is better to make progress towards unlocking a free avatar item. Tá, beleza. Então a gente precisa completar as 3 quests, tá, dentro do Twilight aqui, é isso? É isso, Buinal? Tá, eu não preciso fazer nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer. Eu vou ser um parent aqui, ou eu vou ser um doutor, eu vou ser um doutor. Tá, eu sou um doutor. O que a gente precisa fazer? Nossa Senhora, o que a gente precisa fazer pra conseguir pegar essa badge? Ah, aqui, ó, evento. Já dá pra clicar aqui, ó. Teleporte to 24k gold. Ah, tá, beleza. Vai ter um evento aqui dentro. Vamos falar com o cara aqui, ó. Olá, eu sou o 24k gold e eu estou fazendo um evento de caça ao tesouro. Consiste em encontrar 4 diferentes esmeraldas. Encontre as 4 esmeraldas e eu te darei um prêmio. Você está pronto para o desafio? Sim. Beleza, vamos começar então. Vá para o Eldorado Pirâmide e complete o desafio em cada sala coletando as esmeraldas. Depois que você coletar as 4 esmeraldas, vem aqui e eu vou te dar o prêmio. Tá, antes de você ir, eu vou te dar uma dica. Ah, na verdade tem uma esmeralda escondida em algum lugar no mapa. Para ser mais fácil, você tem que pegar um pedaço de bolo. Tá bom, beleza. Então vamos lá pegar esse pedaço de bolo aí que ele falou, mano. Vamos sair aqui. Tem uma seta gigantesca mandando a gente ir para algum lugar. Eu não consigo pular, mano. Nesse jogo, tu tá de troll que não dá para pular. Ué, eu não consigo pular, velho. Aí tu trollou, velho. Eu vou ter que sair por aqui, mano. Ih, tem um baby aqui, mano. Quase bati na cabeça do baby, mano. Vamos sair aqui. Would you like to join a round of bumper cars? Não, não quero. Porque eu acho que não é isso que eu tenho que fazer. Vamos ali na pirâmide para a gente conseguir essa bad. Já pega amarela que está na porta. Tem uma esmeralda. Ai, tem uma esmeralda aqui, velho. Nu, eu nem vi. Isso aqui era esmeralda, velho. Beleza. Já pegamos uma, mano. Nu, tinha uma gigantesca ali na frente. E eu nem estava passando reto por ela, velho. Beleza, beleza. Vamos subir aqui rapidão para a gente pegar essas quatro esmeraldas. Eu acho que vai ter desafios de... Ixi, mano. Tá. Beleza, a gente vai ter que entrar aqui, né? Tá, vamos usar o portal. Atrás de cada portal tem um quebra-cabeça contendo uma das esmeraldas. Lembre-se que a esmeralda de ouro está em algum lugar do mapa. Nossa, estava na nossa cara, velho. Beleza, são três portais, então a gente vai ter que fazer três enigmas. Tem o Maze, que é um labirinto. Pick the door. E o find the key, beleza. Escolha a porta e encontra a chave. Vamos, então, no labirinto, o primeiro. Meu Deus do céu, mano. Tá. Faça o labirinto para conseguir a medalha. Ixi, mano. Meu Deus do céu. Eu sou péssimo em labirinto. Eu vou seguir esse cara aqui porque eu acho que ele é bom. Eu acho que ele deve ser bom. Será que, mano, pior que eu não tenho a mínima ideia da onde que pode estar a saída desse labirinto, mano. Será que esse labirinto é muito grande, mano? Ô, louco! Já conseguimos, mano! GG! Foi muito easy, mano. Vocês viram que o caminho foi easy demais, mano. O cara ajudou nós, mano. Você tá maluco, velho. Foi easy demais. Beleza, agora vamos no pick the door. Vamos entrar aqui para ver o que tem nesse pick the door. A porta correta te dá a esmeralda verde. Beleza. Será que ele sabe qual que é, mano? Eu acho que ele manja, hein? Aqui. Essa daqui? Essa daqui? Tá. Beleza, mano. Beleza. O cara... Ih, mano. Acho que não. É sim! Tu tá maluco? O cara é um gênio, velho. O cara é um gênio, velho. GG demais, mano. Completamos mais uma esmeralda aí. Agora vamos no find the key, que é encontrar a chave desse portal, ó. Encontre a chave e você irá abrir uma porta... Não, um baú contendo a blue esmeralda. Beleza. Vamos encontrar essa chave aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. O cara manja, hein? O cara manja. Tu tá maluco? Nossa, mas também, mano. O tamanho dessa chave, velho. O tamanho da chave, velho. A chave, mano, era maior do que eu, velho. Bora colocar aqui nesse baú para poder abrir, então. Vamos abrir aqui e vamos pegar a esmeralda azul. GG, mano. Completamos todas as esmeraldas. Agora você pode pegar a badge e pegar um item exclusivo, velho. O quê? A gente já vai pegar o item exclusivo? Não, calma aí. A gente acha que a gente tem que voltar lá. A gente tem que falar com ele ou a gente já ganhou a badge? Deixa eu ver. Vamos dar um F5 aqui para ver se a gente já ganhou. Ó, eu acho que a gente ainda não ganhou. Já ganhamos. Ó, já ganhamos. Então, a gente nem precisa voltar e conversar lá com o cara, velho. Eu acho, né? Mas é bom a gente voltar e conversar, porque eu não sei se a gente vai ganhar algum item. Então, vamos voltar lá e conversar com o NPC. Para ver se a gente vai ganhar alguma coisa. Meu Deus, a minha bateria... Pera, 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 pera. Ai, ela aí vai acabar. Ai, vai desligar. Meu Deus, quase a live cai, velho. Quase a live cai, mano. Quase, quase. O computador quase desligou ali, velho. Tu tá maluco, velho. Quase. Foi por muito pouco que não desligou, mano. GG, GG. Quase, quase. Foi por muito pouco. Bom, vamos conversar com o NPC, porque eu não sei... Eu não sei se... Se a gente vai ter que conversar com ele. Cadê o rapaz que me ajudou lá? O gatinho me ajudou, mano. Aquele gatinho ali foi gente boa. Tá maluco, velho. O cara é pro player, velho. GG demais. Vamos conversar aqui com o 24K Gold. Ó, ele vai falar que a gente completou todas as esmeraldas e ele já deu o item pra gente. Beleza, não precisa voltar então e conversar com ele. Vocês viram que a gente voltou e só perdeu tempo, mano. Valeu, Anderson. Tamo junto, velho. Obrigadão aí por ajudar a gente a encontrar as medalhas, beleza? As gemas, na verdade. Agora vamos sair desse jogo e a gente tem que ir pro Ultimate Driving. É um outro jogo que a gente provavelmente vai ter que completar alguma quest. Ó, vamos abrir aqui ele. Vamos ver se é esse daqui mesmo. Ó, complete a Racing Experience para ganhar esta badge. Beleza, então vamos entrar aqui no jogo já e a gente vai fazer essa quest aí pra ver que item que ela vai liberar pra gente. Enquanto carrega, te sobra aqui a janela, senão eu vou morrer de calor, velho. Pera aí. Beleza, voltamos. Ó, então o evento que a gente vai ter que fazer é esse Eldorado 24K aqui, ó. Beleza? É esse mapa aqui que a gente vai ter que completar pra ganhar a terceira badge do evento. Eu acho que depois que a gente completar essa terceira badge aqui, a gente já vai ganhar o emblema da terceira badge e já vai conseguir pegar a asa lá de planta, beleza? Então vamos dar um Start Race aqui. Ó, a gente pode fazer solo ou pode fazer ela em party. Eu acho que solo deve ser melhor. Nossa, a gente tem que completar tudo isso aqui? Acho que não, né? Acho que só essa daqui, velho. Tá maluco? Eu vou fazer em party? Como tem uma galera jogando comigo, vamos ver quem entra aí na minha party. Ó, vamos ver se a galera vai entrar aí. Acho que ninguém vai entrar, mano. Será que alguém vai entrar? Vamos dar mais 10. Aí, ó, entrou um. A Laís, a Panda, BR, entrou. Vamos ver se vai entrar mais alguém na party pra gente poder apostar uma corridaça. Se for corrida... Ih, a Laísa saiu, velho. A Laísa saiu. Aí, a Laísa entrou de volta. O MFed entrou também. Mais alguém, mano? Zniz entrou e a Laísa a Panda. Bora, vamos dar Race aqui. Tá, a gente só tem que... Que isso? Tá, bora. Vamos no Get Ready aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que a gente vai ter que ganhar a corrida, velho. Nossa, mano. Pior que eu... Nossa, mano. Muito difícil. Tu tá maluco? Ai, nossa, mano. Acho que a gente vai ter que ganhar a corrida em primeiro, velho. Pra ganhar a Badge. Nossa, vamos, vamos, bora, 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 bora. Bora que a gente vai ganhar. Meu Deus do céu. Que isso, mano? A gente tem que ganhar em primeiro lugar, é isso? Só o primeiro ganha a Badge? Meu Deus, velho. Então, acho que fazer solo é melhor, velho. Ah! Mano, bora que a gente tá, mano. Piloto, sem bater. Meu Deus, alguém bateu alguma coisa aí, velho. Eu escutei, mano. Alguém batendo alguma coisa, mano. Alguém soltou uma bomba. Que isso, velho? Tô muito pro nesse jogo, velho. Olha isso. Que isso, velho. Quase eu bati, mas não bati. Nossa, meu Deus. Ai, ai. Nossa, mano. Bora, bora, bora. Let's go. Let's go. Tamo indo bem. Ai, nossa senhora, velho. Tu tá maluco, velho. Olha isso, velho. Tamo... Ai, tamo pro, velho. Tamo pro. Confia, mano. Quem confia, digitar um. Quem não confia, digitar um. Ah, bati. No primeiro batida. Nossa, quebrou o carro, mano. E a galera tá vindo, hein, mano. A galera tá vindo, mano. Bora. 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 Vamos, vamos, vamos. GG, velho. Let's go. Meu Deus, olha a velocidade que a gente tá, velho. Ai, breca, breca. Nossa senhora. Eu quase capotei o Corsa aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Quase capotei o Corsa aqui, velho. Bora. Vira, vira. Tamo quase terminando a corrida. Eu acho, né? Não sei quanto que falta. Será que falta bastante? Não tem como ver, mano. Mano, a gente tá indo muito rápido, velho. Tamo bem nessa corrida aqui, hein, galera. Falar pra vocês que a gente tá pro player, mano. Ixi, mano. A gasolina acaba? Tu tá zoando? Pera aí. A gasolina acaba do jogo, mano? Por que que eu tenho um galão de gasolina aqui, mano? Eu tenho que parar pra encher a gasolina? Meu Deus. Nossa, olha a velocidade incrível que nós estamos nesse carro. Nossa, tem um carro aqui. Meu Deus. Ô, como que... Esse cara aqui furou a fila, hein. Meu Deus. Ele furou, ele cortou caminho aqui, mano. Nossa, nossa, nossa senhora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, a gente tá indo muito rápido, velho. Olha isso, mano. Olha a velocidade desse carro, velho. Mano, a gente tá 40% só feito? Tu tá zoando, velho. Essa corrida é gigante, mano. 44. A gente fez metade da corrida por enquanto. Nossa senhora. Nu. Nu. Pegamos, pegamos, pegamos. Não tem problema. A gente pegou o negócio capotando o Corsa. Mas não tem problema. Pegamos mais um aqui. Bora que a gente vai conseguir, mano. Nossa, mano. Nossa senhora. Nossa, mano. Que difícil. Nossa. Meu Deus, mano. Esse jogo aqui é difícil, velho. Imagina pra quem joga no celular, velho. Fiz a corrida duas vezes e não ganhei a badge. Resumo. O evento está bugado. Sério, velho. Tu tá trolando. Ah, não, mano. O evento tá bugado? Ah, não. Não, 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 não. Mentira. Eu vou fazer essa corrida inteira e não vou ganhar a badge? Não. Vou ficar muito chateado, velho. Eu vou ficar muito chateado, mano. E eu tô fazendo um tempo bom, hein, mano. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. E agora? Como que eu descapoto o meu carro? Tá. Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui pra descapotar. Nossa. Vamos, 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 vamos. Vamos que os caras consigam chegar na gente. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. Eu sou muito ruim nesse jogo. E a galera tá, mano, tá chegando perto de mim, tá? A galera tá chegando perto de mim. Não queria falar nada, mas a galera tá chegando perto de mim, mano. 70% da corrida concluída. Hora que a gente terminar. Nossa. Nossa. Ai, ai. Nossa. Peguei. Nossa. Nossa. Meu Deus. E agora, velho? E agora, mano? Como que eu vou voltar? Nossa. Já era. Fiquei preso, mano. Eu acho que eu fiquei preso aqui. Volta, 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 volta. Nossa, mano. Eu não vou conseguir voltar, mano. Nossa, a galera tá muito chegando. Tem uma pessoa que tá muito perto de mim. Meu Deus. Tem uma pessoa que tá muito perto de mim, mano. Nossa, mano. Imagina eu fiquei 80% da corrida na frente e o cara me passa agora, velho. Ia ser muito triste. Não. Nossa, mano. Nossa, eu tô batendo muito de besteira. Volta, carrinho. Volta, carrinho. Nossa, galera. F. F. Nossa. O cara tá vindo a milhão. O cara tá vindo a milhão. Ele vai me passar. Não. 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 Nossa senhora. Olha o que aconteceu. Tá maluco. O cara foi nadar, velho. O cara foi nadar, mano. Tu tá maluco, velho. O cara foi de F, velho. O cara caiu lá embaixo, velho. O cara caiu na água, velho. Nossa senhora, velho. Bora, bora. Bora que a gente tá quase ganhando, mano. 90% completo. Ai, não. Não capota, carro. Não capota. Não. Não. Rápido. Vai. Vai. Nossa, o cara tá chegando em mim. Ai. Corre. Olha lá ele. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Bora. Bora que a gente vai ganhar. 90%, mano. 90%. 91. Mano, bora, bora, bora. A gente tá quase terminando, mano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E ganhamos, meus amigos. E ganhamos a bad, hein, mano. Olha lá. Quem falou que o evento tava bugado aí, ó. Ganhamos a reward aqui. 24k reward GG, mano. Ganhamos em primeiro GG, minha rapaziada. GG, mano. GG. Jogamos muito, velho. Jogamos demais, velho. Agora, a gente tem que sair desse jogo, galera. E voltar lá pro 24k lá, concert. Que eu acho que aí a gente vai ganhar o emblema. Vamos ver. Eu vou entrar aqui. E a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. E agora, eu acho que a gente ganhou o Sunflower. Eu acho que a gente já ganhou, mano. Eu acho que a gente já ganhou. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê? 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 Eu acho que a gente já ganhou, galera. Vamos só ver o avatar aqui. E GG, meus amigos. Estamos com a Sunflower Wings aqui, ó, mano. Vamos dar aqui, ó. Um reset pra gente ver. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, meus amigos. Olha que top, mano. Olha que top, mano. Olha a asa aí, mano. Falei pra vocês que a gente ia conseguir a asa, mano. Então é assim que consegue a asa deste evento. Beleza? GG demais, mano. Muito easy, velho. E muito bonita essa asa, hein, mano. Muito bonita, velho.